Pega-se, não é? Pega-se, não é? Pega-se, não é? Pega-se, não é? Abre-se, não é? Depois daquele jogo com o Ice foi no suave, ele tinha de conhecer a banhete, tinha. Os alunos não sei isto, já não sei Alô tio Está duro? Está duro Não é Tiago? Ou é depois daquele jogo que eu tinha que ter venido? De certeza, foda-se Oh meu tio, isto é cheitar Foi daquelas snipadas Não, mas não me tiraram a nova sniper Tiraram a antiga e a pistolinha Aí a nova não tiraram? Não Então queres dizer que eu não posso jogar pelas antigas? Pode ser Pode ser Foi a pistolinha Ah, estou para o tempo, quatro das vezes Porque eu estava... Não, ontem, estava a jogar com quem? Tozei com o Ivo Quando o Barega saiu Fomos... Éramos tristes, fomos para a vandal Fomos para a vandal Fomos para a vandal Fomos para a vandal Peguei na sniper e na pistolinha Penei a... Oi, 30 balas E eu... Olha, disse logo a eles Olha, vou morrer afogados Já não jogo mais Está abogado à missão, não dá para apanhar Não está abogado Mas vocês que saibem de aqui, nunca eu apanhei Parou Olha, deu É três Guerreja Castelo, sei lá Ah, não é que eu já fiz Foi no sábado, aqui à direita Aqui, onde está o Thiago Estamos aqui em missão, caralho Vai lá tu, vai lá tu E depois vens aqui à loja, está connosco Está bem, está Ah, é novo, é um dos mais novos que está aqui a jogar Vou já, vou já, vou já, vou já, vou já Espera, espera, eu estava no ar já Não tinha suído o rapel Foi no sábado que ficamos a jogar Era nós os quatro Era o tal Zé em vez de Varega em equipa Foi no sábado que eu te fiz aquelas snipadas? Acho que foi Quando é que tu viste os vídeos, Varega? Foi no sábado ou foi? Não Então Foi no sábado Acho que foi no sábado de tarde Durante a tarde Durante a tarde, já Onde é que eu estou? Na igreja É um caralho Consegue apanhar essa? Faltou uma Espera, olha, vou chegar O Thiago já limpou esta merda toda Eu não vejo nada Vamos jogar com o Valdald Parece mentira Não tens estado a correr bem até agora? Mais ou menos Hoje eu vi um Não, mas antes Antes estava Querido Melhor que foi com o Valdald Estava querido com o Valdald Agora resumindo Vocês vêm ter conosco Ou vamos ter convosco? Vamos para aí Um gajo atrar convosco? Eu, mas é o Varega Sou eu Está aqui Mas agora vi o meu irmão atrar para a esquerda Ah, não é o dinheiro? Ah, não é o dinheiro Olha, olha, olha Já estou levando Não Eu estou a chegar ainda Eu sou que ainda estou a fazer o aquecimento Ah, estou-se Ah, não é o dinheiro André Foi tu que estivesse aqui, Tiago Foi tu que estivesse aqui, Tiago Ah, não No passado tinhas ido à corda Foi tu que estivesse aqui nestas caixas lorando Eu tive aqui em baixo só Ah, ok, ok, ok É que eu... Fugi logo Foda-se Queres ver que estão daqui, guys? Será que morro? Se o caso vais foda-me? Não, não Olha, eu vou brincar Let's go, let's go, let's go Mas já vos digo Se me foda-me em alguma arma Eu saio logo Já tens a UF Ou já tens aquela AR? Acho que sim Na primeira? Queres me comprar? Qual é? Qual? A tal? Se me disseste ontem? É desse 56 Estou melhorado Estou a ver uma caixa onde é que a puta está em cima? De certeza Muito obrigado Não vou ir no meu amigo aí de trás Não compraste, compraste esta, caralho E é essa? S56 Não, não Eu queria a D56 Isto é MTZ Esquece, esquece Agora se caga Não, não Eu vou estar querendo dizer era essa A D56 eu tenho como principal mesmo Eu vou estar querendo dizer era essa Não, tia Era essa É que tu Me dês para jogar no outro jogo É que mata com destino Estou drogando-me quase Mas tu vais levar essa? Estou depois de baixo Como é que se faz? Não, não, não Agora vou com esta Que abaixo Não, mas eu vou estar querendo dizer era aquela Não, está de me foda-me eu a ver Agora eu vou ter um lugar para poder meter ali ali Ihhh só no Adalto se dá em baixo Tem duas peias e três equipas ali embaixo Não Nós no Adalto Tem que ir e tem que ir Olha mais cara aqui É aqui em cima Só gajos ali É muito longe para sniper daqui Vamos ao Adalto Eu tenho que ir Apanha o teu Eu fico o teu Tem que pegar a TG e drop-a-la. Onde é que está ali a frente? Onde é que está ali a frente? Onde é que estão as armas? Onde é que está aqui? Compraste-te outra vez a mesma merda? Não, eu estava com esta aqui antes que drop-a-la ainda. Está nervoso, está nervoso. E esta está melhor que esta que estás a jogar? Só tem muito balas. Esta mata com três tiros. Dois e três tiros. Tira muito dano, puta. Por isso que estou a aproveitar e jogar com a bounty. Mas ela só mata... Se acertar, não é? O boi está a subir aqui. Pois, barbola. E já saia daí. Se quiser pelo que está aí. Se não acertar a bounty. Está feita o bounty. Está tipo três no corpo e dois na cabeça. Irmos para a verde. Não estávamos melhor, não? Mais um meio. Estamos. Eu acho que nós lá em cima estávamos a quase cima. Ah, na parte de cima? Pô, eu acho que sim. Eu acho que não estava muito bom. Estou aqui, não. Trovou um lá no conanho. Oi. Bom, tem smoke, trovou um. Não, não, não vejo smoke nenhum. Não, 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 não vejo smoke nenhum. Não, não, não vejo smoke nenhum. Não consigo pegar, tem esta merda à frente. O que é que ela está aqui, trovou, trovou, trovou. Partiu, ai, que um tiro. Estou trazendo aqui. Ele está aqui nesta, gai-se nesta também. Está ali um. Aqui, aqui. Que sorte que tuas teve. Passou ali, olha. Estou paraquedas, estou paraquedas. Está ali. Estou no que estava paraquedas lá no caralho. Estava aqui muito lá. Estava, estava, mas não sei dele agora. Estou a se mirar para a esquerda, pois os gajos estão ali. É que um bocado vou ter que meter caixa zoada. Está com a... Está aqui lá a outra? Está aqui atrás de nós. Já. Rua, rua. Deixem-me finalizar. Não dá para finalizar. Não dá para finalizar. Sempre para baixo, sempre para baixo. Está ali, está ali, está ali. Estou subindo a direita. Procura. Isto é o maior aquecimento. Não acerta um tiro, meu. Vou esperar que não tenha ninguém na esquerda. Não, aquilo aqui é um nestas casas, aquilo aqui é um. Está aqui um na esquerda. Está aqui um, não sei dele agora. É, para lançar o mosquito. É, mosquito. É, mosquito. Ouça foi aí. Traga as trameceiras para aqui. Vai meter no chute. Assiste. Mas o lado de cima ainda estão aí. Esses gajos ainda estão. É, mas ele andava aí no lado. Está aqui um ali à frente. Caralho, entrou logo. Este está aqui sempre. Estou så développa. Estava a ver, se o meu Deus não dá a cara aqui à esquerda. 까? Está saturado. Tá agestate? Está saturado! Ai não... O meu tom morreu mas foi meu. Não, eu queria ir assim, tu vens a ter posta a pé. Já estou a aquecer, já estou a aquecer. A minha tem aí. Olha aqui a minha entrega, olha. Tem uma casa aqui ó. Ui 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 ui, oh foda-se pá. Ui ui ui, ui ui, de onde é que estão a andar? Não sei, não sei onde é que foi isto. É naquela casa das balas. Estão nos a puxar. Está, 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 estão nos a puxar? O que é? Está atrás, está, está, está em cima do lado. Acho que eu aqui, um coligio. Opa. Opa. Opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Está atrás do muro. Foda-se. Aqui, aqui, aqui. Marca aí. Opa, está aqui comigo. Eu pensei que era o outro de Tiago. Oh 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 foda-se na muro. Dos 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 de jogo, pá. Foda-se. Estão fora. Estão fora, estão fora. Estão fora. Estão aqui, estão colocados. Bom. Issa Está aqui, dá um! Estão dois lá dentro. Que merda. Estão sendo as balas dentro. Vocês morreram todos... Um ficou down. E já não voltamos ao puto que perigo. Já não voltamos ao puto de jogo. Olha que tem medo. Agora tens de matar-te um caminho ainda André. Olha, tenho agora. Tenho a viajar para trás, quer mandar vir um. Mando vir a mim que eu tenho 6 mil. Não, tudo ali. Não. Não sei se conseguir é comprar ali. Eu não sei como é que nós fomos down, foi da primeira vez. É que tem mais dinheiro. É que tem mais dinheiro. É, tem 6 mil que eu tenho comprado. Eu não consigo comer. Sim, já está abrigado. Agora não. Mas eu não assisto. É que eu vejo. É que eu vejo. É que eu vejo essa aqui. Vejo essa aí. Ali ainda está coisa. Já estava a 3.30 metros. E não tens aí a tua arma, aí na veja. E era o nosso lado alto. É que eu não vejo. Não tinha lá nada. Era o nosso lado alto, caralho. Onde estão os gays na casa? Eu mando o ataque aéreo. Eu mando o ataque aéreo e vocês caem lá. Estão útil. Vamos, vamos, vamos. Ah, não me deixam. 2 segundos. Calma. Já está, já está, já está, já está. Podeis ir à vontade. E eu já não estou lá. Agora ao fundo. Se eu vou pegar é mas é vazio agora. A fora é que eu fiquei sozinho agora, aqui em cima. Estou bem. E eu te selépera estou aqui bem. Você está bem aí em cima. Sim. Enquanto não vi a gays aqui para cima também. E agora eu vou chegar a outra vez. E agora eu vou chegar a outra vez. É para subir ou... Não temos nada. Ajeito só. Não está a subir. Não é em cima está safe. Pode ser que feche lá para cima. É para subir aqui em cima. Aqui é um guia, olha. Aqui é um guia à frente. Não, 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 não. Passou agora para dentro. Está bem. Eu tenho que ir para vós. Olha aqui estou. Eu estou lá dentro. Está dentro. Nossa aqui é um sítio. Um sítio bom. Não tem que correr, tem que correr. Down. Que putz do tiro, moço. Jesus. Agora foda que este teu ataque era um bocado para vocês irem a lot out. Deixa eu me responder aqui. Oi. Jesus. Mas aqui estou só erros. Mas... Tem corte. Eu posso conseguir montar aqui. Se não vier com a zona. Se é só para cima dos quilhados é foda. Olha, tem aqui guia, tem aqui guia. Saltaram? Estou aqui. Olha aqui eles não chutam. Tem aqui um guia. Olha. Eu acho que é só contar. Os olhos que se pode receber para ser quilhados são daqui. E devemos também ir para cima desse. Pois. Tem aqui guia dentro deste balcão. Está aqui um em baixo. Entrou aqui. Está lá embaixo. 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 Está aqui. Eu ri bem para o guia. Está lá embaixo. Está um embaixo. Está lá embaixo. Está lá embaixo. Está lá embaixo. Olha. Onde está que ir este? Não sei de onde é que eu vi de sniper-me. Parti ali. Eu não assisto. Eu não assisto. Espera. Estou sem colete. Para mim não. Para mim não assisto. Não tem palavras da era ou Barbosa? Eu acho que não. Já que não usa. Onde está perto? Você está Perse�, Q Vide. Só o handler-me para mim. Eu acho que alguém ajudou. Por aí para mim você pode voltar aqui de cima. Para me ajudar vocês já escalanter aqui em cima. No carro estava por aqui de cima. Eu realmente só estavamendo esses minhas ballas a ver este jogo. Opa, aí sou eu que má. uma arma... Foda-se. J Hepoda jogo de merde... Eu acho que andavais agora. Eu acho que vai morrer agora. Tem daí eu acho isso. S Islamico eu já estou atentando ai mas eu acho. Est, sei. Vem aqui comigo. Só tomou-me logo dessa knife. Fala 10. Pai, tem aqui mais. Pau, ainda tenho uma... Pega, pega, pega. Já apanhei 30. Tem 200 e 10. Eu dou smoke. Mara outra. Ela está no meio da rua. Down. Pô, estou vendo aqui. Down. Down. Estou sem balas. Não consigo finalizar o que está ali atrás. Está ali atrás. Está ali atrás. Morreu? Vai vir para nós. E outro? Está aqui. Está aqui. Nossa, aqui eu vou para a zona. Quero nem saber. Eu não tenho. Não tenho. Tem máscara mesmo. É. Vou morrer porque não tem máscara. Não tem máscara. Já liguei minas. Já liguei minas. Para aí. O que eles todos viram? É. Vai online. Não. Também. Também dei down. 3 equipas. Morreu? Olha outro. Está ganho isto. Faça só os deito baixo. Faça só os deito baixo. Está ganho. Eles não conseguem picar para cima. Ou há balões ainda ativos? Não, não. Eu tenho que sair. Batei 1. Espera. Era o último. Meu Deus. Dois mil danos. Só mato 1. F***. F***.